Bom, estamos aqui com o professor Didier Drier, ele ensina e orienta teses na Universidade de Cannes, nas áreas de psicologia clínica e patologia. Já trabalhou como psicólogo em diversos serviços de psiquiatria e pedopsiquiatria e também em abrigo de adolescentes. Ele trabalha atualmente como psicoterapeuta num centro de orientação e readaptação de crianças e adolescentes na direção de grupos, grupos de famílias e de crianças e adolescentes, e de equipes técnicas na análise de práticas de trabalho. Também participa ativamente de várias redes internacionais de trabalho, envolvendo médicos, antropólogos, psicanalistas e outros profissionais em torno da questão da adolescência e da chamada clínica institucional. E desempenha também atividades editoriais na revista francesa Dialogue, atuando em vários temas, tais como vulnerabilidade, deficiência e clínica do social, fatores traumáticos na família e dispositivos de tratamento grupal, e mudanças do ambiente institucional e consequências para o acompanhamento educativo e tratamentos si. Bom dia, Sr. Drury, obrigado por ter aceitado nosso convidado. Eu gostaria primeiro de você perguntar algumas perguntas sobre o seu trabalho profissional, em procurando a explorar um pouco, em detalhe, alguns aspectos de sua pesquisa. A primeira pergunta, é remarcável em seu trabalho, a vasta experiência em trabalho institucional. Isso significa que em um milio que rassemble de diversos profissionais de diferentes formagens, e, às vezes, eu posso imaginar, de diferentes orientations théoricas de trabalho. Como pensam-se, mas também como prenez-se, na prática cotidiana, a questão da multidisciplinaridade ao nível do trabalho nas instituições? Então, talvez um pequeno, já, sobre a história do trabalho institucional em França, o que se distingue, talvez, com a relação ao Brésil, é que, após a guerra, temos um movimento institucional que s'est operado nas escolas, que s'est operado nas escolas, nas hospitais, em todos, com três, talvez, três aproxas um pouco diferentes. Uma aproxada que temos chamado a psicoterapia institucional do côté do soin, a pédagogia institucional do côté de l'école, uma aproxada que foi plutôt a aproxada das psiquiatras e psicanalistas para criar diferentes lugares de soin, diferentes espaços de soin. É a experiência, por exemplo, do 13º arrondimento à Paris, que fez um trabalho sobre a sectorização. E aí, enfim, uma aproxada que eu represento um pouco, é a psicanalista grupal, venando das famílias, venando do trabalho com as famílias, venando do trabalho com os grupos, de maneira geral, que a amenado uma aproxada, uma aproxada das aproxas grupal, nas escolas, nos hospitais, nos diferentes locais de soin. E aí, como vamos combinar, a partir de lá, o trabalho de um educador, educador, de um professeur, de um soignant, com um psique. Isso vai depender muito da essa aproxada que eu estou descrita. É a dizer que vamos ser muito atentidos, por exemplo, a o que fonde um trabalho coletivo no lugar onde estamos. Por exemplo, o que fonde o soin em um hospital. Que é a fundação do soin? Então, cê é em train de mudar, um pouco, em França, porque tem os resultados das cumpulas de budget, como a falado aqui. E aí, tem os resultados do novo management das direções que não se preocupe muito de a instituição. Mas antes, auparavant, como podemos trabalhar em coletivo, aqui, o soin. Isso a amenado um trabalho importante sobre o apoio. Como é um apoio, uma pessoa, um aluno, um novo aluno, no aluno, no aluno, no aluno, no aluno, por exemplo, mas, sobre a mais, ainda mais, mais, sobre o mais, sobre a mais, sobre os jovens, jovens vulneráveis, isso, com as famílias, com o jovem em questão, para fazer um projeto. Então, há todo um trabalho no apoio, no apoio, no apoio do coletivo. E também, trabalhamos também na profissionalização. Como, justamente, como é diferente, quando é educador, e como, petit a pouco, o método change. E, por exemplo, há um changement importante, uma sorte de individualização das práticas que se opere a todas as escolas, com os psicólogos, com os educadores. Nós não falamos de educadores hoje em França, nós falamos de intervenção de trabalho social. Então, não é simplesmente um pequeno changement de palavra. Isso significa também que o intervenante de trabalho social, ele não vai mais um trabalho no nível de um coletivo, mas ele interviverá mais um pouco mais um conjunto, com um animador, com o socio-cultural, com o professor, com... E, por exemplo, nós perdemos essa riqueza coletiva que eu descreviu antes. Isso significa que esse intervenante de trabalho social, ele será muito mais fácil para trabalhar. E, por exemplo, há algo que foi muito forte, há um 20 ou 30 anos, que foi o trabalho sobre as normas. É a dizer que há necessidade de normas. Há necessidade de normas. Há necessidade de... São que as normas, as normas, as normas, eles colocam no trabalho, no coletivo também. Hoje, é mais ainda mais as direções que nos direções nos dizem Agora, não tem mais que fazer assim. Não é mais assim que devemos operar. E, então, lá também, nós temos uma problemática com relação a como trabalhar com as direções para continuar a trabalhar coletivo, entre diferentes profissionais. Eu perguntei ao professor Drier sobre o seu percurso profissional, que é bastante focado na ideia de multidisciplinaridade no trabalho institucional, e como ele vê essa dinâmica, essa dificuldade de trabalhar entre profissionais de diferentes orientações, diferentes perspectivas teóricas. Ele nos responde que, fazendo uma distinção entre a realidade francesa e a realidade brasileira, dizendo que, na França, a partir da Segunda Guerra Mundial, começa um movimento forte de trabalho institucional, que tem vários eixos ligados à psicologia, a outros tipos de intervenção institucional. Ele separa três eixos que caracterizam esse trabalho de intervenção institucional. O primeiro seria ligado à fundação da própria instituição. O segundo seria ligado às perspectivas de acolhimento do público que essa instituição recebe. E a terceira perspectiva, o terceiro eixo, seria ligado à profissionalização, ou seja, ao perfil dos profissionais que trabalham na instituição e com esse público. Basicamente, em torno de uma questão fundamental, que é fazer retornar o humano por trás, ou escondido, por trás dessa questão mais propriamente administrativa, que é característica das instituições. Fazer o administrativo preponderar sobre a questão propriamente humana. Uma outra coisa, também interessante a discutir, é um conceito que você desenvolveu, que me parece ser central em suas intervenções de trabalho, é o conceito da clínica do liado social. O que significa a clínica do liado social? Então, c'est arrivé nas anos 90, em França, vários trabalhos. Esse Tisseron, por exemplo, não sei se você conhece aqui, Tisseron, é alguém que, Tisseron, Goljac, que trabalha muito sobre a honra, sobre as sources da honra, em particular. Porque, até agora, trabalha com a respeito da culpabilidade, em relação a temas... Sauf que você percebeu que muitas pessoas, muitas famílias vivem em situações de precariedade, precariedade multiple, psíquica, mas também social, que faziam que, a certos momentos, esses pais, que teriam de se adressar à escola, não vão se adressar à escola porque eles têm honra. Eles vivem de situações de honra. E então, há necessidade de reflexionar, justamente, encore uma vez, à l'accueil, em uma escola, como vão acolhar essas famílias, que não vão ir para a escola, de mesmo. Como vão ir, justamente, para esses sujeitos. E é todo um trabalho, também, sobre a honra, sobre as histórias de vida. Porque, nas histórias de esses sujeitos, de essas famílias, há, há a daia, há de recursos de precariedade, mas também, há de recursos que precisamos chegar a colocar em perspectiva para chegar a colocar em relação com as instituições. Então é todo esse trabalho. A clínica do lien social é também o harcêlement. O harcêlement à escola, mas o harcêlement, por exemplo, sobre a empresa, sobre o trabalho. Todo um questionamento que se desenvolve a partir das anos 1990 sobre a psicopatologia do trabalho, em relação com as situações de harcêlement, em relação com as situações de contraintes sociais. Então, isso nos levou a levado a de novo dispositivos. É a dizer que, a gente vai trabalhar essas situações em grupo, em grupo, e mesmo em grupo de famílias. Porque eles vão vir para a escola, eles vão vir para nós, que se a gente chegar a produzir de liens, e é por isso, a clínica do lien social. é a dizer que, como a gente vai sofrer o lien social a partir daí. A segunda questão eu pergunto para o professor Drier, sobre o conceito de clínica do social, que é um conceito que ele utiliza bastante no trabalho dele, e pergunto a ele o que ele chama, ou como ele entende que é a clínica do social. Ele nos responde que, basicamente, a clínica do social é um trabalho em campo, dentro das instituições, basicamente para trabalhar eixos da vergonha ligada às pessoas que se envergonham de ir até a instituição, de receber os benefícios da instituição, que se sentem desqualificadas por isso, ou que recebem um tipo de assédio moral na instituição devido às suas diferenças, e que são, de novo, dentro dessa perspectiva que falávamos, que ele se reportava na primeira questão, ligada aos efeitos de desumanização que esse trabalho institucional gêna. E ainda uma última questão, mais particularmente sobre o campo da educação no seu trabalho. Você fala das intervenções no nível psicológico e também no nível educacional. Qual a distância você faz sobre esses dois? Então, o tempo, então, eu quero dizer, 就是 dois dois os primeiros pontos. Então, no instituição, nós chegamos a colocar um trabalho público, de quais são, de quais são diferentes, que chegam a diferentes áreas. Por exemplo, um, 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 para os filhos, 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 vamos ter uma diziais de métiers. Des ortofonistas, de psicomotricistas, de educadores, de assistentes sociais, de psicólogos, 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 de os educadores vão estar lá acompanhados quase ao cotidiano com equipes que se relaiam o dia e a noite. E essas equipes vão estar tão pras no cotidiano que eles vão ser pras, como dizia por exemplo Paul Fustier, que Paul Fustier é alguém que tem muito trabalhado sobre o análise das crises institucionais, como os foyers, quando isso éclate, eles vão ser tão pras na reparação, o desejo de reparar o que se joga com relação aos filhos, por exemplo, quando os filhos vão grandir, em particular quando eles vão devenir adolescentes, isso vai ser insuportável para eles, eles vão fazer isso. E o psicólogo, como um foyer por exemplo, ele vai trabalhar justamente a tentar pensar seus eschecos com os educadores. Ele vai ser em análise davantage, mas ele vai ser também tiers, ele vai ser também na posição de se dizer, por exemplo, de eu sei bem, mas quando mesmo. Eu sei bem, mas quando mesmo. A dizer que, admitir que, é quase logico, é uma logica, que esses educadores, a um momento de um momento, eles reproduzem algo de isso que é em dificuldade com os filhos e em famílios. Eles vão reproduzir. E isso vai, um momento de um momento, de fato, eles retornar de seu trabalho, porque eles vão ter o sentimento de chão. Mas é sobre esse erro que vai precisar de trabalhar muito rápido. E é por isso que, por isso, mais que eles vão ter um momento, desde o apoio da instituição, mais isso vai ser mais fácil de trabalhar com esses eschecos. Com os educadores que vão, um momento de um momento, de fato, admitir que seu trabalho, como dizia Freud, é como dizia Freud, um dos métis impossíveis, em algum lugar. Então, não podemos ser educador como não podemos ser psí com essa ideia de reparar e restaurar. É a dizer que há um trabalho muito de escheco. Eu acho que é isso que vai distinguir muito, em particular, o psí, do educador. Porque o educador, ele é realmente, se a prender um tapis roulado, ele é realmente no tapis roulado com a criança. Então, o psí, ele é a uma vez um pé no tapis roulado e ele pode colocar um pé fora, regularmente. E ele vai poder, justamente, retravaçar o que é que esse trajeto que ele fez com esse filho. E porquê? Ou que elas podem ser as forças, que elas podem ser as razões, que há um maldade. Então, há algo de um cruzamento muito útil, mas, mais uma vez, uma pluridisciplinaridade que é frágil, em França, em todo caso, em este momento. Perguntei em seguida ao professor Drie, mais particularmente sobre a diferença que ele faz entre as intervenções psicológicas e as intervenções educacionais no contexto institucional. professor Drie nos responde que o educativo está no cotidiano e que o trabalho com a intervenção educativa tem a ver com um conceito que ele também desenvolve, que é um desejo de reparação. Ou seja, na tentativa de entender de que maneira se dá o fracasso escolar, ele levanta esse conceito do desejo de reparação e da necessidade de haver um terceiro, quer dizer, externa a essa relação educador-aluno, um terceiro que possa pensar o fracasso escolar. A presença desse terceiro permite que esse fracasso não reproduza fracassos que a criança eventualmente traga do seu ambiente familiar e que se reproduzem na escola sem que haja uma observação sobre o fato dessa reprodução. Nesse sentido, ele fala também da importância do trabalho pluridisciplinar na direção de abrir caminhos novos e evitar essa reprodução. É necessário que hajam vários profissionais trabalhando numa perspectiva que ele chama de multifocal, ou seja, da importância de olhar por vários ângulos e essa possibilidade de olhar por vários ângulos permitindo uma abertura daquilo que fica reproduzido no contexto institucional. Queríamos agradecer a presença do professor Drier e todas as observações que ele fez sobre o seu trabalho e a possibilidade que isso nos traz de também refletir sobre a realidade brasileira, questões institucionais e questões educativas que, embora hajam diferenças entre os dois países, países, a gente pôde também inclusive encontrar vários pontos em comum. Então, muito obrigado. Obrigado.